Boa tarde galerinha de ouro Olha nós aqui Nas barrancas aqui da BR Saindo ali de São Lourenço Já entrando aqui dentro de Santa Catalina Olha só, passando aqui, olha o que nós encontramos Ali está o nosso Fox Home Olha só que maravilha Aí muita gente pergunta Diva, mas por que você gosta de viajar tanto aí pelas suas rodovias? Mas gente, olha só O que me proporciona Essas maravilhas? Deus é maravilhoso, né? É nessas viagens que a gente conhece tantas coisas aqui Olha só, passando aqui Encontrei Essa maravilha ali dessa cachoeira Aqui em São Lourenço Olha só Tem um topzinho aqui para a gente subir Aqui a gente sobe Cansado, viu? A gente que é gordo E delicórdia Ai, ai Mas vale a pena É gostoso demais viajar pelo Brasil, viu? A gente descobre cada coisa Muito bonito Olha só que maravilha É Aqui é uma Uma mata Mesmo Olha aí Estou vendo lá de baixo Ali tem um Um Uma piscaria Nosso carro está ali embaixo E olha aí Ali tem uma santa Ali tem uma santa E aí E aí E aí tem esses Muitos Santos aqui Olha aí Ufa Cansado, hein? É doido o motorista Ai, ai Olha só que maravilha A Lena está aí Olha só Dá um oi aí Você é dona Lena Olha só que maravilha Olha só a altura dessa cachoeira O nome dela eu não sei Só sei que a água não é potável Mas que maravilha, né? Olha só Deus Deus é maravilhoso demais Eu estou aqui subindo aqui De onde eu vou Conseguir subir Mas vamos Filmando aqui Gravar para vocês, galerinha Olha aí Socorro Socorro Ih, velho Olha a altura Olha só Olha Olha a cachoeira Que maravilha Olha aí Olha a altura Olha lá Nossa, Deus Mas é bonito demais, hein? É Olha só Só tem que agradecer a Deus, hein? Nosso papai é maravilhoso demais Olha aí Ainda me Além de fazer essas belezas aqui naturais Ainda me proporciona Eu sair lá de Goiás Né? Para vir aqui Conhecer Essas maravilhas Tá vendo? Mas lembra que está ali embaixo, ali ainda Olha lá E o mano lá E olha só Lá embaixo Está o nosso Nosso rono Tá aí, ó Pois é, galerinha É, nós é que filmam isso aqui Olha só Que massa Show Olha aí Ainda tem mais lugar para subir aqui ainda Jesus Olha Olha Olha, fica aqui Olha aí Muito bonito Olha a altura Nós estamos ganhando lá embaixo Lena, dá um oi aí Olha lá Tá vendo? É E eu cansado Gordo também, né? Quem manda, né? Olha lá a altura que nós estamos Ó Nosso fox Olha como está lá embaixo Mas é muito lindo o nosso Brasil, né? Ah não Olha só Aqui em cima cai Uma água aqui, ó Olha aí Olha a altura Jesus Que maravilha Obrigado, papai Já está me proporcionando Esses Esses momentos lindos aqui Maravilhosos Ah, Deus Ah, papai é bom demais Ô, Deus Obrigado, papai Olha lá Cachoeira lá em cima Ó Descendo, hein? Subiu, tem que descer, né? Ai, Jesus Aqui o medo tem que ir Bem com cuidado Pra não Não cair Aqui fica Cai um Espingo Olha aí Não sei se dá pra ver Olha aí Tá meia da cachoeira Que sopra um pouquinho Tá vendo? Olha aí Não tá Dá um pausa aqui Eu quero filmar ali Olha nós continuando Vamos aqui novamente Olha só que vista Maravilhosa que tem aqui Essa serra Continuando Continuando ali o O vídeo Ali da cachoeira Né? Olha aí Aí ao fundo Tem essa Petiscaria A rola Lá no fundo Atrás dela Que é a cachoeira E olha só a mata Que maravilha Aqui Lá é que é Aquela cachoeirinha bonita Olha só que mata Maravilhosa É A gente viajando A gente Deus proporciona uns lugares Maravilhosos pra gente E aí E aí ó Vem Aqui Sentido aqui A Erechim E olha só a vista Vem Que tem Tá passando Vem Olha só que maravilha Olha que vista Que tem aqui Olha aí Olha isso É aqui Santa Catarina Olha que maravilha Lá embaixo Tem umas Propriedades Né? Olha aí É Muito bonito Aí Olha só que maravilha Quem filme é nós Né? Tamo aqui Passando aqui Canal Rotas Brasileira Aqui Deixando esse Pequeno registro Aqui Nessa caminhada Nossa aí Olha só que maravilha Muito bom E ali ó Olha lá Ali tem um Uma imagem Do Cristo Né? Lá do Rio de Janeiro Lá do Cristo Redentor Olha lá Que maravilha Bonitinho Né? Olha só E aí Maravilha Pois é Então tá aí Tá deixando esse Pequeno registro aqui Nossa passagem aqui Por Santa Catarina E lá está o nosso Nosso home Então tá isso aí Então tá aí galerinha Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Tchau.